o vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem falou mais uma vez eu vou dar trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho épico de GTA 5 online é onde eu estou estou fazendo aquelas cores de super-heróis dessa vez você já podem até imaginar aí sei lá ou não como vocês podem ver eu peguei quatro curumas naquele sistema de duplicar lá comprei apenas um e dupliquei o restante e como vocês podem ver estão estão vendo aqui ó não sei se vocês conseguiram já é assimilar aí o que eu quis fazer aqui nada mais nada menos que as tartarugas ninja galera é isso mesmo como vocês podem ver aqui ó temos aqui todas as tartarugas ninja certo são quatro aqui no caso nós temos três tanins dois prontos e o quarto eu vou fazer para vocês ao vivo para que vocês possam ver eu achei que ficou muito foda porque tem essa questão aqui da frontal aqui do vidro parece muito aquela faixa que elas usam então deixe aí nos comentários que vocês gostaram aí do tanin das tartarugas ninja vamos lá então vamos tornar o quinto quarto por uma blindado e aí vocês vão poder acompanhar isso também caso vocês quiserem fazer aí é vocês fiquem à vontade então vamos lá vou dar um cortezinho aqui no vídeo vou chegar até a loja de los santos já volto com vocês bom galera voltamos aqui já estamos aqui na frente da loja de los santos custam para fazer o último tanin esse aqui seria vai ser o azul seria o leonardo temos o rafael leonardo michelangelo e o donatelo certo galera então você tá tá querido aí então você vai vir aqui em pinturas é muito fácil de fazer a cor secundária aqui eu vou colocar logo na cor secundária vai ser um fosco certo vamos colocar aqui este azul ó o azul padrão tá vendo não tem segredo azul você vai voltar aqui vai vir aqui em cor principal também vai em fosco e vai colocar a pintura verde galera então vamos lá este verde aqui ó verde normal que dá um muito a semelhança do aspecto da pele ali do da tartaruga certo uma vez feito isso agora você vai ter que vir aqui em luzes certo vamos aqui luzes com a kit de neon cor do leão e você vai colocar um leão azul aí ó azul para combinar aí com seu tanin aí da tartaruga ninja eu achei que ficou muito foda tá ligado o que que aconteceu um inscrito meu falou da tão muito ao que nós e meus amigos fizemos aí tal ele fez um sistema de de simplesmente das tartarugas ninjas a cada um tinha um carro eu falei mano já que tá nesse esquema todo aí cara eu vou simplesmente pegar né e vou colocar é vou fazer um sistema aí para mim poder fazer o tanin tipo das tartarugas ninjas das tartarugas ninja eu mesmo sozinho sabe sem ninguém tal e aí foi o que aconteceu eu peguei ó você pode colocar aí um pouquinho diferente aqui se você quiser dar esse aqui tá vendo eu não usei de todos os outros você pode muito bem usar o spoiler do spoiler também aí com a cor secundária tal e aí galera eu falei porra é muito louco tá ligado muito foda ficou eu sou fã pra caramba não sei se vocês chegaram a curtir aí ó você vai ter que colocar esse splitter cor secundária também não ia para poder ficar mais bacana não sei se vocês curtiram tipo assim na real então é a tartaruga ninjas se é da época de vocês se vocês tiveram aí contato com esses super-heróis fodas para caralho na minha época é bem da minha época então achei muito foda por semana eu vou trazer para a galera a roda vai ficar seu critério desde que seja uma roda é qualquer roda que você coloque que dê para colocar simplesmente a cor aí ó no caso aqui eu vou colocar essa s-racer eu coloquei rodas é totalmente diferenciadas tá não coloquei uma roda padrão aí tal e aí velho eu fiquei muito feliz de poder fazer este tanning aqui porque para mim vai ser um dos mais épicos de todas as nossas tênis de super-heróis e aí poder usar a tartaruga ninja como referência tá ligado seria aqui no caso azul meia-noite brilhante azul real azul bebê temos aqui vários tons de azul ó esse azul ardosa que eu acho que é o que mais combina aqui ó este brilhante ou esse esse daqui ó azul ardosa seria para gente fazer o nosso leonardo aí agora vou lá em dar encostada na garagem para mostrar para vocês aí todos as tartarugas ninja ali mano achei muito foda tá ligado achei bacana para caramba fiquei tipo feliz infelizmente eu não sei o nome do inscrito que me mandou ele me mandou uma foto eu tentei procurar aquele louco essa foto a qual ele havia me mandado eu não lembro aonde foi se ele me enviou via facebook se foi pelo twitter não lembro eu sei que ele colocou um carrinho do lado do outro ali ficou bem bacana e aí através da ideia dele falei meu conforme já estamos aí nesse sistema de duplicar carro totalmente easy eu vou pegar eu vou fazer um uma montanha e das tartarugas ninjas aí que vai ser um episódio da minha série que eu achei puta ultra bacana para caralho e mano agora a gente vai finalizar aqui certo lá parece muito quando tá entrando assim tipo a cara da tartaruga por causa da faixa os olhos dela se vocês lembram os olhos das tartarugas é tem a faixa aqui parece lembra muito os olhos de delas no caso aqui como vocês podem ver aqui ó estamos aqui certo só esse aqui que acabou faltando ali de colocar o roxo frontal mas todos os outros carros já estão aqui com seu tênis perfeito então o vermelho seria que o rafael certo seguido aqui do nosso parceiro donatello aqui também temos o nosso michelangelo certo mania aqui por último e não menos importante o rafael então é isso galera se você gostou deixe seu like favorito para ele dar uma abração na divulgação caso você quiser usar essa cor fique à vontade achei muito foda para poder usar o carro das tartarugas ninjas certo galera então é isso e já muito obrigado a todos fiquem com deus até o próximo vídeo forte abraço vou dar um rolezinho ali com a caranga até o próximo vídeo beijo nessas suas muras gostosas e gordas e fui tanta tartaruga tchau